Eu não ia falar, mas a presidente Dilma pediu para que eu dirigisse algumas palavras, serei bem rápido. Para dizer que primeiro é um orgulho muito grande fazer parte do governo da presidente Dilma, lá na vice-presidência do Banco do Brasil, que coordena o Pronaf em todo o país. E dizer que o Pronaf Mais Alimentos, neste ano, já desembolsou quase 3 bilhões de reais com um crescimento de 70% em relação ao ano passado. Isto representa os olhos da presidente Dilma voltados para as classes menos favorecidas, em especial do campo, que precisam do apoio do governo. O Banco do Brasil é apenas um instrumento, porque o que vale mesmo é a política elaborada com a inteligência da presidenta Dilma, mas sobretudo com o coração, porque quem governa o país com o coração, como governa a presidenta Dilma, é capaz de sair de Brasília numa segunda-feira e tornar este dia histórico para vocês, histórico para o Paraná, histórico para os assentamentos do Brasil inteiro, porque aqui nós não estamos apenas falando de alguns milhões, mas estamos falando de um espírito, de um sentimento, porque se depender da equipe da presidente Dilma, nós faremos espalhar pelos assentamentos deste país afora. O programa de agroindustrialização, nesta parceria determinada por ela, para que todos os trabalhadores rurais possam ter trabalho, renda e dignidade no campo. Muito obrigado a todos vocês, foi orgulho participar deste evento.